Olá, pessoal! Deixa eu ver... Ah, não, agora tá gravando. Olá, pessoal! Voltei pra gravar um vídeo falando sobre a resenha de um livro muito legal que eu comprei faz um tempo, já faz um ano, mais ou menos. Eu comprei ele em e-book, então eu não tenho a versão impressa dele, não tenho como mostrar pra vocês. Mas é um livro, não é um livro sobre de física, mas é um livro que fala de aprendizagem, que é o Learning How to Learn, da Barbara Coakley. Barbara Oakley, Terenice e alguma outra coisa. Mas, enfim, essa Barbara Oakley é uma mulher que virou uma espécie de assumidade nesse assunto de aprendizagem, enfim, como aprender, como o cérebro, o processo, o aprendizado e tal. Tudo que é vídeo que vocês olham sobre aprendizado tem um pouco dela, tá? E esse Learning How to Learn, ela escreveu vários livros e nesse Learning How to Learn ela traz uma técnica muito legal de estudo, né? Ela fala, assim, é um livro que fala de um monte de coisas. Tem uma versão, tem a versão em português, a tradução dele, se eu não me engano, é Aprendendo, Aprender mesmo, né? Enfim, uma tradução bem literal. Só que eu comprei a versão em inglês. A versão em inglês é tranquila de ler se você tem um inglês, assim, intermediário, né? Tem umas duzentas e poucas páginas, acho que era, não sei se chegava a trezentos, era duzentos e, sei lá, cinquenta páginas. E eu li, assim, uma semana. Então, é bem tranquilo mesmo de ler. Quem tem um inglês intermediário consegue ler de boa. Acho que até é um exercício para quem quiser aprender inglês, vale a pena. Eu gosto mais de ler os textos originais do que traduções. E, enfim, nesse livro ela fala um monte de coisa. Ela traz um monte de informação sobre os modos que o nosso cérebro opera. Então, ela vai falar de um modo difuso, modo focado. Ela fala sobre a importância da procrastinação, né? Assim, o quanto é importante você trabalhar o modo difuso, que é essa ideia do modo difuso do cérebro, né? Enfim, se você for ler ou se você quiser saber alguma coisa mais profundada sobre isso, se é só você entrar aí no YouTube, você vai ter um monte de vídeo falando sobre isso, tá? Minha ideia aqui é fazer a resenha do livro. O livro é bem legal, vale super a pena se você está afim, se você é uma pessoa que gosta desse tipo de assunto, se interessa. E aí ela fala, né, assim, a importância da procrastinação e qual o problema da maioria das pessoas é que elas se perdem na procrastinação. Então, quando você resolve estudar, é importante que você crie tempos, né, períodos de descanso, para que você entre neste modo difuso que ela explica o que é no livro. Só que esse período tem que acabar, né? Você tem que voltar para o modo focado, que é aquele momento que você está, de fato, estudando, que você está focado ali no estudo, né? Então, a técnica que ela mostra é uma técnica chamada Pomodoro, que nem é uma coisa que ela criou, é uma coisa até mais antiga. E esse método, esse modo Pomodoro, ele trabalha com essa ideia de você estudar em blocos. Como assim? Então, você, por exemplo... Gente, outra coisa, tem um monte de vídeo de... Se você colocar Pomodoro no YouTube, você vai ter um monte de vídeo de gente que cria momento... Assim... Como é que eu vou explicar? Um monte de gente que trabalha com... Mostra o vídeo, por exemplo, duas horas lá, a pessoa estudando nesse método Pomodoro. Então, é... Também vale bem a pena você pesquisar esses vídeos. Então, voltando... O que é esse modo, né? Esse método de estudo aí que ela traz? Você trabalha duas horas. Vamos pensar que você quer trabalhar, estudar por duas horas. Então, você vai criar blocos de estudos. Momentos em que você vai estar concentrado no estudo em si, ou lendo, ou fazendo um exercício, ou, enfim, assistindo uma videoaula. Então, você vai estar meia hora que seja focado naquilo. Você se desliga de tudo. Desliga celular, desliga... Assim, esquece TV, esquece geladeira, esquece cama, esquece tudo. Foca. Nesses 30 minutos, você vai ficar focado no seu estudo. Seja o que for. Se é uma videoaula, se é um exercício que você está tentando fazer, se é uma leitura, enfim. Depois de meia hora que você ficou ali, se dê uns 5 minutos, 10 minutos de intervalo, de procrastinação, né? Então, é esse momento que você vai lá, dá uma olhadinha no seu Insta, no seu TikTok, sei lá, né? Volta pro teu celular, volta pra... vai, come o lanche, toma uma água, enfim. Você tem 5 minutos, 10 minutos no máximo de descanso, de procrastinação. Que é onde você vai estar no seu momento, no seu modo difuso, né? O teu cérebro vai pro seu modo difuso. Volta. Depois de 5, 10 minutos, volta pro estudo, pro modo focado. Durante 2 horas, 3 horas, ou o tempo que você se propôs a estudar, você vai alternar esses momentos focado e difuso, tá? Você precisa, gente, você precisa de um relógio, de um timer, de um cronômetro pra determinar esses períodos. Porque a pessoa que procrastina muito, o problema dela é ela voltar pro foco, né? Então, é legal você, por exemplo, preparar a sua escrivaninha, a sua mesa, ou seja lá onde você for, né? A cozinha. Eu estudava muito na cozinha quando eu era pré-vestibulando, vamos dizer assim. Organiza aquele lugar, aquele espaço. E coloca que você, naquele momento, naquelas 2, 3 horas, vai estudar um determinado assunto, ou alguns determinados assuntos. É até legal você misturar assuntos, por exemplo, não ficar só em física. Mistura com um pouco de matemática, mistura com geografia, sabe? Estuda um pouco de cada matéria. E a importância também que ela mostra é a perseverança, assim. Você não faz isso uma vez. Faz isso uma rotina, todo dia. Quanto mais você estudar, quanto mais você repetir, quanto mais você voltar naquele conceito, naquele conteúdo, mais aquilo vai criando, né? As redes neurais que criam conhecimento no teu cérebro vão ficando mais firmes, mais fortes. Então, essa é uma questão. Segunda questão que ela apresenta, que é muito importante, tão importante quanto essa técnica de estudo, que ela apresenta no livro, no caderno, né? Não, no livro. É o descanso, assim, o sono. Ela fala... Gente, é muito legal. Tem um capítulo só de memória, assim. Como se... Como o cérebro transforma uma memória de longo prazo, né? De curto prazo, uma memória de longo prazo. Então, ela fala da importância do sono, gente. Dormir é muito importante pra aquisição de conhecimento. Então, não é só ficar ali alucinado, estudando. Primeiro que você não consegue. O cérebro não consegue ficar estudando quatro horas, cinco horas focado. Direto. Não dá. Né? Ele satura, ele cansa. E isso ela mostra também muito bem no livro dela. Segundo que não adianta você só estudar e ficar lá repetindo várias vezes aquele conhecimento, né? A repetição. E não dormir, não descansar, não relaxar. Porque o sono é o que vai transformar essa memória de curto prazo na memória de longo prazo. É o que vai sedimentar aquele conhecimento no teu cérebro. Então, duas coisas muito importantes, gente. Estudar, repetir. A constância, várias vezes. Você, né? Não parar. Não é porque você assiste uma videoaula que você entendeu como é que o professor, a professora lá fez o exercício que você aprendeu, tá? Então, é o primeiro passo. Entender o que aquele cara fez é um passo. Se você não vê mais, nunca mais pegar naquilo, nunca mais olhar praquilo, você vai esquecer. Porque o teu cérebro não vai criar conexões fortes o suficiente pra você transformar isso que tá numa memória de curto prazo prazo, numa memória de longo prazo. E mais, se você não dormir, aí que não vai rolar mesmo, entendeu? Essa transformação, enfim. É muito a pena, vale muito a pena esse livro. Learning How to Learn, ou Aprendendo a Aprender. Eu vou, acho que eu vou procurar em português. Vou deixar os dois links aqui na descrição da Amazon. Pro Learning How to Learn, a versão em inglês e a versão em português, tá? É um livro tranquilo, muito legal pra você estudar. Se você quiser já praticar essa técnica, dá uma busca aí, tipo, Pomodoro. Eu já vi também sobre como é que é blocado, estudo blocado. É uma técnica, tem muito vídeo que explica direitinho esses conceitos que eu tô passando aqui. Muito legais. E você pode usar essa técnica, olha aí eu fazendo jabá, junto com uma... Não uma técnica, uma dica que eu fiz num vídeo anterior, né? Bem anterior, acho que foi em 2019, nem lembro. Que eu falo sobre uma técnica que eu usei pra estudar pro vestibular. Então, você pode associar as duas, entendeu? Fazer dessa forma de estudo blocado. Porque, gente, isso não é só pra física, tá? Isso é pra qualquer coisa que você queira estudar. Qualquer coisa que você esteja interessado em aprender e que seja novo. Tá? Legal que ela fala no livro que, assim, ninguém tem aptidão, ninguém nasce com aptidão. Ah, eu sou boa em exatas. Ah, eu sou boa em humanas. Não, fio. Você é bom naquilo que você se propõe a estudar. Pessoa que tem mais facilidade, né? Enfim, de alguma forma conseguiu ter mais facilidade com exatas, acaba que estuda mais exatas, né? E quem é pré-humanas, estuda. Mas uma coisa não significa, assim, não significa que você não tenha aptidão pra aprender exatas. Porque você conhece mais de humanas. Não, fio. Os dois tá valendo, tá? O teu cérebro não faz essa distinção. Tipo, cérebro de exatas, cérebro de humanas, tá? Fica aí a dica. Eu posso deixar no cards. Acho que eu aprendi a fazer isso. Eu vou deixar no cards essa técnica que eu falei, que eu usei pra trabalhar com vídeos, né? Pra estudar os vestibulares. E aí você pode usar aquela técnica trabalhando com essa técnica de estudo blocado. Que é bem legal. Fica aí a dica pra você ler o livro, que é legal. E pra você estudar dessa maneira, de uma forma mais eficiente, né? Porque duas horas de estudo com essa técnica a gente já vale mais do que você ficar, sei lá, Três horas, achando que vai conseguir se concentrar, se focar de três horas de estudo durante um dia. Que não vai ser eficiente, né? Lê o livro que você vai entender porque que não vai ser eficiente. E, enfim, você estuda mais tranquilo. Você fica mais tranquilo estudando. E aquilo te traz um resultado melhor do que se você tentar loucamente estudar por três horas seguidas, por exemplo. Tchau, gente.